Como criar capas ou thumbnails chamativas gratuitamente para os seus vídeos do YouTube. Oi, oi! Flalopes com você aqui novamente. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra você o passo a passo de como que eu faço pra criar as minhas capas dos meus vídeos do YouTube. Então, se você gostou da dica, já aproveita pra deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. E se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, aproveita também pra se inscrever aqui embaixo nesse botãozinho vermelho e ativar o sininho. Porque aqui, nesse canal, você vai ter muitas dicas sobre crescimento no YouTube, sobre como começar um negócio digital na internet, dicas de Instagram, enfim. Aqui você vai ter muito conteúdo de valor gratuitamente. E só pra deixar claro, o que eu vou fazer aqui no meu computador, você também pode fazer através do seu celular. Caso você não tenha o computador nesse momento. Então, gente, o site que vocês vão utilizar pra criar essa miniatura, essa thumbnail, para os seus vídeos do YouTube, é esse aqui, o Canva. Então, você vai logar com o Facebook ou com a sua conta Google. E ele vai abrir esta página aqui pra você. E o próximo passo é vir aqui em criar um design. E você vai selecionar esta opção aqui, miniatura do YouTube, 1280x720. Pronto, ele já abriu aqui uma página em branco. E o que vocês podem fazer é vir aqui na lateral e escolher qualquer um desses templates que estão disponíveis aqui. Mas, eu quero fazer tudo do zero, pra mostrar pra você como que você vai fazer, caso você queira fazer do zero também. Então, clicando aqui em fundo, e aqui eu vou escolher uma cor pra colocar nesse fundo. Por exemplo, digamos que eu queira colocar uma cor preta. Eu posso selecionar essa cor aqui, ou eu posso digitar aqui preto. Ou eu posso vir aqui e escolher uma cor que seja semelhante. Ou também tem uma outra opção. Ou então, eu posso ir lá no Google e digitar na barra de pesquisas por fundo preto. Caso vocês não encontrem nada que seja aí do estilo de vocês. Ou eu também posso vir aqui em fotos. E aqui eu posso escolher uma foto pronta. E colocar também de fundo. Então, no meu caso aqui, eu vou pegar um preto mesmo. Aqui tem algumas opções, mas tem aqui, por exemplo, o Instagram. Algumas imagens relacionadas a Instagram. Por exemplo, se eu quisesse falar sobre Instagram. Digamos que eu queira colocar essa imagem aqui. Eu vou dimensionar ela aqui. Puxar aqui nas laterais. Fique mais assim. Eu vou girar. Por quê? Porque a foto que eu vou colocar, ela vai ter que ficar aqui na minha lateral direita. Por conta daquele reloginho que aparece aqui em toda thumbnail. Toda vez que você rola a página inicial do YouTube. Todas as thumbnails tem um relógio que aparece aqui. Tem algumas coisas que aparecem. Então, se você colocar algum detalhe deste lado, provavelmente ele vai esconder alguma coisa. Então, aqui sempre vai ficar a sua imagem, né? Quer dizer, não é uma regra. Mas aí, você não corre o risco de esconder algum detalhe importante da sua thumbnail. Eu vou vir aqui, clicar em girar e vou inverter este lado aqui, ó. E aí, agora fica mais fácil pra eu trabalhar com essa imagem aqui na minha thumbnail. E agora, clicando aqui em cima e selecionando essa imagem, eu vou clicar aqui nesse xadrezinho e clicar em transparência. Eu vou diminuir a transparência dessa imagem. Pronto. Eu vou deixar ela mais ou menos assim. E você também pode colocar efeitos aqui em cima da sua thumbnail. Por exemplo, aqui, vindo em uploads, você pode fazer aqui o upload de uma imagem, né? Que você queira. Por exemplo, eu vou colocar esse efeito aqui, ó. Esse efeito aqui eu baixei lá do Google. E você pode também vir aqui e colocar uma transparência ou deixar da forma que está. Então, aqui no caso, eu vou deixar um pouco de transparência. E aí, aqui você tem duas opções. Ou você pode colocar aqui uma imagem sua, ou você pode colocar uma imagem relacionada ao tema que você está falando ali naquele vídeo, né? Então, por exemplo, aqui em fotos, eu vou pesquisar aqui, por exemplo, cara de espanto. Por exemplo, digamos que fosse esse um tema. Então, aqui tem algumas imagens, né? De pessoas fazendo uma cara de espanto. Pelo jeito, são todas pagas. Então, nesse caso, o que você pode fazer é vir aqui na busca do Google e procurar. É cara de espanto. E aí, vem aqui em imagens. Aqui tem várias pessoas fazendo cara de espanto. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui já está com fundo PNG, mas digamos que eu quisesse pegar uma ou outra que não estivesse. Eu vou pegar essa aqui, por exemplo. E eu vou clicar aqui com o botão direito. E vou clicar aqui em guardar imagem como. E agora, se essa imagem não tiver ainda com fundo PNG, com fundo transparente, eu vou remover este fundo pra colocar, pra adicionar na minha thumbnail. Vindo aqui neste site, no RemovePG, eu vou clicar aqui em faça o upload. E você não precisa clicar aqui pra se inscrever e tal. É somente vir aqui em faça o upload. E fazer a busca da imagem que você quer deixar em PNG. Pronto. Ela já deixou a imagem transparente automaticamente. Eu simplesmente venho aqui e clico pra fazer o download. Então, aqui no caso, eu posso tanto utilizar aquela imagem que eu acabei de tirar o fundo, de remover o fundo, ou eu posso utilizar uma imagem minha. Que eu tenha, que eu queira utilizar aqui nas minhas capas. Normalmente, eu utilizo uma imagem minha. Então, eu vou fazer da forma que eu faria uma thumbnail para um dos meus vídeos. E agora, o próximo passo é fazer um contorno em volta da minha imagem. Então, pra isso, eu vou utilizar este site aqui, ó. O pixlr.com. Esse site aqui. E aqui, ele vai abrir esta página pra você. Tem duas opções. Você vai escolher a opção que tem a letra E. Você vai descer aqui e vai escolher esta opção. Abrir o pixlr.e. E agora, aqui, o próximo passo é clicar aqui, ó. Em abrir imagem. E aqui, eu posso pegar aquela imagem que eu acabei de remover o fundo. Ou eu posso pegar uma imagem minha. Que eu já havia removido o fundo. Pra colocar aqui. Eu vou clicar aqui em abrir. Como que eu faço pra contornar esta imagem? É, eu vou vir aqui em edit. E vou vir aqui em stroke. Pronto. Agora, aqui, você vai escolher a cor que você quer pra esse contorno. Por exemplo, aqui, ele já está fazendo um contorno branco, ó. Percebam o contorno aqui. Quanto mais eu mexo aqui, mais ele aumenta o tamanho do meu contorno. Se eu diminuir, ele vai deixar bem pequeno esse contorno aqui. Então, vai de acordo com o seu gosto. Aqui, você pode, por exemplo, eu vou deixar num tom azul, por exemplo. Aí, aqui, você aumenta ou diminui. Mas, eu gosto de deixar no branco. Então, vou deixar aqui com o branco mesmo. E aumentar. Pra ele dar, só um pouquinho, pra ele dar um destaque lá na nossa thumbnail. E vou clicar aqui em aplique. Pronto. É somente isso que vocês vão fazer aqui nesse site. Agora, voltando pra nossa thumbnail, eu vou vir aqui em upload. Eu já tenho uma imagem aqui, mas eu vou mostrar aqui. Faça o upload de uma imagem ou vídeo. Vou mostrar. Ó, dispositivo. Seleciono, abrir. E aí, eu vou clicar em cima dessa imagem, pra trazer a imagem aqui pra minha thumbnail. Percebam que a minha imagem tá virada pro lado direito. E não é isso que eu quero. Eu quero que ela esteja virada pro lado esquerdo. Então, eu vou vir aqui em girar. E vou clicar aqui, ó. Em inverter horizontalmente. Pronto. Ela já ficou do jeito que eu quero. Agora, eu vou trazer pra cá. Vou ajustar essa imagem do tamanho certo. Vou deixar ela mais aqui no cantinho. Aí, ela vai ficar dessa forma. E se você preferir colocar aquela outra imagem que nós baixamos lá do Google, também pode. Eu vou buscar ela aqui. Já com o fundo em PNG, com o fundo transparente. E aí, eu venho aqui e arrasto minha foto aqui pro lado, pra adicionar essa nova imagem. Se você prefere não colocar fotos suas, nas suas thumbnails, você pode fazer essa estratégia aqui. Também chama bastante atenção. Aqui, eu não coloquei o contorno, porque vai ficar meio estranho aqui com o cabelo dela esvoaçante. Então, eu preferi deixar dessa forma mesmo. E aí, aqui, você também pode adicionar um ícone atrás dela. Por exemplo, eu venho aqui em elementos e pesquiso aqui em Instagram. Eu vou clicar e vou adicionar este aqui. Vou colocar mais aqui, aqui assim. E eu vou vir aqui em posição e vou colocar para trás. Pronto. Agora, o próximo passo é colocar um texto. Vou vir aqui na lateral esquerda, em texto. E aqui, eu posso tanto clicar aqui em adicionar um título, quanto eu posso escolher aqui um formato de texto que eu quero. Eu, particularmente, gosto desses dois que já estão aqui em primeiro lugar. Por exemplo, eu vou colocar este aqui. Normalmente, eu apago isso aqui. E aí, eu coloco aqui. Ganhe curtidas. Ajeito isso aqui. Aí, eu venho aqui e arrumo. Eu vou mexer aqui no tamanho da fonte. Arrumo aqui mais um pouco. Vou arrastar esse aqui pra cá. E agora, eu vou colocar essa aqui. Aqui, eu vou apagar essa escrita aqui de cima. E vou apagar essa escrita aqui de baixo. Diminuir um pouco aqui. Vou deixar o tamanho 90. E vou dar uma ajeitadinha aqui. Vou trazer esse aqui um pouco mais pra cá. Esse aqui, eu posso deixar, por exemplo, num tom amarelo, num tom azul. Colocar assim. Pra dar uma diferenciada. E aí, eu posso vir aqui e selecionar esse texto aqui. Clicar aqui em duplicar. E colocar aqui uma outra cor. Por exemplo, posso colocar um preto e jogar aqui em posição enviar para trás. E aqui, eu ajeito pra que ele fique como se tivesse uma sombra nessa fonte aqui, nesse texto aqui. E pronto. É dessa forma que vai ficar a nossa thumbnail. Pra vocês baixarem e fazerem o download, basta vir aqui em cima e clicar aqui nessa setinha. O formato vai ser esse aqui, ó. PNG. E aí, vocês vão vir aqui e vão clicar em baixar. Esse site aqui é gratuito. Mas, percebam como fica profissional a arte que você vai criar aqui dentro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostou, deixa seu like aqui embaixo no vídeo. E eu vou ficar por aqui e te encontro no próximo vídeo.